Fala, galera! Saudações, vascaínas! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, segunda edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que fez uma proposta oficial pelo Kaique do Juventude. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. A gente vai falar também sobre Marlon Freitas. O Vasco ainda não desistiu da contratação desse jogador. Vamos atualizar também a situação de Emmanuel Martínez. Vamos falar sobre o Léo Jardim. Surgiu hoje um borburinho que o empresário do jogador tinha viajado para a Europa para poder oferecer o Léo Jardim para clubes europeus. Enfim, você vai entender essa situação aqui também. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama. Beleza? Deixou o seu like, se inscreveu. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos. Começando mais um vídeo. Vou começar falando aqui da Foot Fanatics. A Foot Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. E a promoção da semana é essa camisa que está aparecendo aí na sua tela. Beleza? E você pode comprar ela com 10% de desconto se você utilizar o cupom Machão10. Machão10 te dá 10% de desconto na sua primeira compra no site da Foot Fanatics. Beleza? O cupom é válido apenas para a sua primeira compra. Foot Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. E você compra e recebe no conforto da sua casa. Bom, meus queridos. Vou começar esse vídeo aqui fazendo uma espécie de desabafo. Porque de verdade, eu não sei qual o sentimento que você está aí do outro lado da tela. O sentimento que você está em relação ao Vasco. Mas eu, de verdade, acho que vocês já devem até ter notado assim. Em relação aqui ao canal, aos vídeos e tal. Porque acho que a gente acaba deixando transparecer, né? Cara, estou bastante desanimado com o Vasco. De verdade. Bastante desanimado com esse campeonato brasileiro que vai se iniciar na semana que vem. Bastante desesperançoso. Porque parece que o Vasco não aprende nada com seus próprios erros. O Vasco não aprende nada com tudo que já passou. Parece que a gente está vendo um filme repetido do que aconteceu no ano passado. Porque no ano passado, quando termina o Campeonato Carioca, todo mundo também dizia Olha, o Vasco precisa se reforçar. O time é fraco. Esse time não vai dar conta do Campeonato Brasileiro. Esse time passa sufoco no Campeonato Brasileiro. E não fizeram nada, né? Pagaram para ver. E foi aquele sufoco. O Vasco fez nove pontos no primeiro turno. Passou um sufoco danado. E teve que fazer uma campanha de G6 no segundo turno para poder escapar do rebaixamento aos 38 minutos do segundo tempo da última rodada. Um desespero tremendo que a gente não queria passar de novo, né? E que o CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, veio a público dizer que esse ano teriam contratações a nível do Vasco. Que aquilo que aconteceu não ia acontecer mais. Que enfim, que seria um novo momento. Mas parece que a gente está vendo um filme repetido. E a gente olha assim. E cara, a gente não tem... Eu não tenho, assim, muitas expectativas de que o Vasco vá fazer um bom Campeonato Brasileiro. Infelizmente, termina o Campeonato Carioca com o Vasco sendo completamente amassado pelo Nova Iguaçu. Um time de quarta divisão de Campeonato Brasileiro. O Vasco amassado. Jogou três vezes com o Nova Iguaçu. Foi amassado nas três vezes. E isso não serviu para ligar o sinal de alerta no Vasco? Não é possível. O Flamengo pegou o Nova Iguaçu na final e passeou. Meteu, sei lá, 3, 4 a 0. Nem sei quanto foi. O Flamengo passeou para cima do Nova Iguaçu. E o Vasco não conseguiu jogar bola. E aí, termina o Campeonato Carioca. O jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu foi dia 17. Dia 17 de março. Hoje é dia 4 de abril. A gente não tem nenhuma novidade, cara. Nenhuma mudança. Nada acontece. Só a demissão do diretor executivo de futebol. E até o momento também não trouxeram outro diretor executivo de futebol. A gente não sabe quem comanda o futebol do Vasco. Então, assim, o momento realmente é de desânimo. Estou desanimado. Sendo sincero para vocês, estou desanimado e desesperançoso. Até porque os nomes que vão sendo especulados, os nomes que o Vasco está negociando, eu acho que não são suficientes. Ainda vai faltar muita coisa ainda para ser um time competitivo. A gente vai falar da proposta que o Vasco fez pelo Kaique. O Vasco quer o Marlon Freitas, né? Do Botafogo. Mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. O Vasco não tem um reserva para o País. O País se machucou agora. Vai jogar quem? Quem vai jogar no lugar do País? Eu? Você? Enfim. Difícil, né? Difícil, mas parece que não aprenderam nada com os erros e que 2024, infelizmente, vai caminhando para ser um repeteco de 2023. Bom, vamos lá. Vou começar falando aqui do Kaique. A informação é do Vene Casagrande em apuração junto com o Lucas Pedrosa. O Vasco oficializou no dia de hoje uma proposta para o volante Kaique, que é destaque do Juventude. A oferta do Vasco é de contrato em definitivo e válido por três anos. A oferta do Vasco para o jogador, né? Três anos de contrato. Ou seja, o Vasco compraria o jogador de 28 anos de idade e a proposta financeira que o Vasco fez pelo Juventude é de dois milhões de reais. A diretoria do Clube de Caxias pediu para esperar a final do Galchão, que vai acontecer no sábado contra o Grêmio, para poder tratar esse assunto. Então, o Vasco oficializou uma proposta de dois milhões de reais pelo jogador Kaique do Juventude. Além do Kaique, o Vasco também fez uma proposta pelo Marlon Freitas, né? Do Botafogo. Aí, uma proposta muito maior, né? Uma proposta ali de mais de dois milhões de dólares, né? Cerca de doze milhões de reais. O Vasco ainda não desistiu do Marlon Freitas. Mesmo com o Botafogo fazendo o jogo duro, o Vasco segue sonhando aí com a contratação do Marlon Freitas. A resposta sobre a proposta de 12 milhões pelo volante não foi oficialmente recusada ainda pela SAF do Botafogo. E ainda existem conversas, né? Entre as partes para tentarem chegar num acordo. Então, o Vasco ainda não desistiu da contratação do Marlon Freitas. Fez uma proposta oficial também pelo Kaique do Juventude. Além disso, o Vasco também abriu conversas pelo Emanuel Martínez, jogador do América Mineiro. O nome do jogador está ali na mesa do Vasco e já foi aprovado ali pela 777. O Vasco abriu conversas aí e deve também formalizar uma proposta ao Juventude. Ao Juventude não, perdão. Ao América Mineiro, né? Pelo jogador Emanuel Martínez. A gente deve ter mais informações aí sobre isso em breve. Vou falar agora aqui sobre o goleiro Léo Jardim. Porque hoje surgiu uma notícia que eu não sei de onde. Um monte de gente me mandou mensagem perguntando se isso é verdade, se o Léo Jardim vai sair do Vasco, enfim. Mas surgiu uma informação hoje que os empresários do Léo Jardim teriam viajado para a Europa para poder oferecer o Léo Jardim para clubes europeus, né? Que estavam oferecendo o Léo Jardim ali para ser negociado com clubes europeus. Bom, essa informação já foi negada, já foi desmentida. O companheiro Fábio Torres, jornalista Fábio Torres, entrou em contato com o staff do Léo Jardim para poder entender a situação dessa especulação aí envolvendo uma possível saída do goleiro. E o que o empresário do Léo Jardim respondeu foi o seguinte, abre aspas. Isso não procede. Eu estou na Europa trabalhando normal como sempre. Não ofereço atletas. Não tem nada a ver com o Léo Jardim. Fecha aspas para o empresário do Léo Jardim. Além disso, a reportagem apurou que um dos motivos para que os representantes do Léo Jardim estejam lá na Europa é para poder assistir e acompanhar de perto um jogo do lateral Neto Borges, aquele que já passou pelo Vasco. O Jardim e o Neto Borges são agenciados ali pelo mesmo empresário. Então, não tem nada disso, né? Não tem nada de empresário oferecendo o Léo Jardim para ir embora, não. O Léo Jardim tem contrato e vai continuar aí no Vasco da Gama. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre diretor de futebol. O Vasco está aí buscando um diretor de futebol. E a informação do companheiro Joel Silva é que a 777 está participando mais ativamente da contratação de diretor executivo de futebol para o Vasco da Gama. Anteriormente, a contratação de Alexandre Matos foi tocada exclusivamente pelo CEO Lúcio Barbosa. Agora, a 777, o pessoal, os americanos estão envolvidos também nessa busca por um novo diretor de futebol e o objetivo é minimizar o erro na escolha de um novo nome para o cargo. Mas, como sempre, tudo demora. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.